Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Fácil e Saboroso. Hoje nós vamos fazer esse fricassê de frango delicioso. Então para começar nós vamos cozinhar um peito de frango na panela de pressão, com sal a gosto, tempero baiano a gosto, páprica picante a gosto e pimenta do reino. Também vou colocar aqui uma colher de sopa de chimichurri, misturar tudo muito bem e cozinhar por 20 minutos após pegar pressão. Após 20 minutos retirar a pressão com cuidado, escorrer o frango, reservar a água do cozimento e desfiá-lo muito bem. Agora em uma panela nós vamos colocar um fio de azeite, uma cebola picada, dois dentes de alho amassados e vamos refogar um pouco. Vamos acrescentar um tomate sem sementes e refogar junto. Agora vamos acrescentar o frango desfiado e refogar também. Vamos homogeneizar muito bem, assim. Agora vamos fazer o creme de milho. Então nós vamos colocar 150 ml da água do cozimento do frango, uma lata de milho verde, uma caixinha de creme de leite e um copo de requeijão cremoso e vamos bater. Agora que nós já batemos tudo muito bem, vamos colocar a mistura do nosso creme junto com o frango e vamos mexer cuidadosamente para incorporar tudo. Acrescente 50 gramas de queijo parmesão ralado, cheiro verde a gosto, azeitonas verdes picadas e o nosso frango está pronto. Agora vamos colocar num refratário o conteúdo da panela, espalhar tudo muito bem e vamos salpicar muçarela ralada porque nós vamos levar ao forno para gratinar por aproximadamente 10 minutos com o forno a 200 graus e ficará assim. Para finalizar, vamos espalhar batata palha fininha por cima e o nosso prato estará pronto. E agora ele está pronto. Olha que prato incrível. Esse prato é muito saboroso. Quando eu faço aqui em casa, não sobra nada. Veja como ele fica cremoso e não fica aguado. Bom apetite, meus amigos, e até a próxima receita!